O concurso será regido por este edital e executado pelo CESP-UNB. O concurso será regido por este edital e executado pelo CESP-UNB. O concurso será regido por este edital e executado pelo CESP-UNB. Então, esta primeira proposição pode ser uma proposição A. E esta segunda proposição pode ser uma proposição B. Então, o que nós queremos é a negação de A e B. E nós sabemos, por Morgan, que a negação de A e B, por Morgan, é equivalente a... A, não A ou não B. A negação de A e B é não A ou não B. Você nega as duas e troca o E para O. Não A ou não B. Então, teríamos negação de A, não A. Bem, A é o concurso, será regido por este edital. A negação não A, não A, não A, será regido por este edital. Por este edital. Ou, ou... Bem, B é executado pelo CESP-UNB. Não B será... Não será... Não será... Executado... Pelo CESP-UNB. O concurso não será regido por este edital ou não será executado pelo CESP-UNB. Bem, ele disse que falou... Ele falou nem. O correto seria ou. Portanto, o item está... Errado. O item está errado. O item está errado. Seria... Não será... Regido por este edital ou não será executado pelo CESP-UNB. Item 57. Resposta errado. É errado. Esta foi a questão número 57. É errado. Uma boa sorte e até a próxima questão. É alguien que vaiamar. 5, 3, 5. É falei! 10, 13. 10, 15. 15. 15.